É inacreditável esse gol que anularam do Gil. Verdade que não mudou nada no jogo, não vai mudar nada no campeonato, mas eu achei bizarro. Jogada pela direita com o Morelos que cruza pro Guilherme na entrada da área. Ele domina já tentando colocar à frente. Só que a bola vai na direção do Lucas Adeus, zagueiro do Guarani, que vai cortar e erra. Pegou totalmente torto na bola que foi pra trás e o Gil aproveitou. Bateu bonito e fez o gol. Vira e mexe, quando sai um gol você fica com o pé atrás, achando que algo pode anular. Agora esse aqui, pô, aparentemente 100% normal. Mas o árbitro Paulo Belen se demorou pra autorizar o reinício de jogo. Algo errado tinha aí, né? E o VAR começou a traçar as linhas de impedimento. Pegaram o frame do momento em que o Guilherme toca na bola. E o Gil tava pouquinha coisa à frente do penúltimo defensor. Impedimento. Em seguida das linhas traçadas, chamaram o árbitro no monitor. Pra rever o toque do defensor do Guarani, o Lucas Adeus. Um lance que, ao meu ver, foi claro. Ele tentou cortar a bola conscientemente e deu no pé do Gil. Ou seja, uma nova origem. Bola vindo do defensor não tem impedimento na jogada. Mas depois de rever no monitor, o árbitro entendeu como um simples desvio. E anulou o gol por impedimento, como se o Guilherme tivesse tocado pro Gil. Nem dá pra classificar como um erro, porque foi um lance interpretativo. Mas eu discordo completamente. E aí, o que você achou desse lance? E aí, o que você achou desse lance?